Fala prevencionista, tudo bem? Como é que faz para reunir a CIPA, para ter as reuniões ordinárias da CIPA em tempos de pandemia? Pois é, o coronavírus apareceu e colocou o mundo todo de joelho para economias fortes, economias fracas, todas elas estão sofrendo. Uma das coisas mais complicadas agora em tempos de coronavírus são as nossas relações interpessoais, porque a regra agora é o distanciamento social. Como é que a gente vai fazer distanciamento social e ter reunião de CIPA ao mesmo tempo? Pois é, a MP927 veio trazer algumas mudanças para a relação trabalhista, inclusive para a área de segurança do trabalho. E a MP927 diz que, por exemplo, as empresas podem suspender o processo eleitoral da CIPA, deixando as CIPAs existentes com o mandato estendido até o final do período de calamidade pública. Ok, a empresa pode suspender a eleição, se ela quiser, obviamente. Mas e as reuniões da CIPA? Se não fosse para ter reunião da CIPA, concorda comigo que a MP teria dito alguma coisa? Que ela teria dito, a partir de agora a CIPA não precisa mais se reunir. Então a CIPA ainda precisa se reunir. Mas como fazer isso em segurança? Aqui a gente vai trazer para você alguns caminhos. As reuniões ordinárias da CIPA não estão suspensas. Eu estou vendo alguns colegas falam, não, mas não precisa se reunir, não tem como se reunir. Então a reunião da CIPA, a reunião ordinária da CIPA está suspensa. E não está. Aqui a gente vai trazer para você algumas dicas para você fazer com segurança. Então existem algumas possibilidades para você ter as reuniões ordinárias da CIPA dentro de um quadro de mínima segurança, digamos assim. Por exemplo, uma das possibilidades é fazer reunião de CIPA por videoconferência. Inclusive saiu o ofício circular número 1088 de 2020. Vou deixar o link na descrição. Que ele sugere que as reuniões ordinárias da CIPA sejam no formato de videoconferência. Reparem que ele sugere. Ele não determina. Então quer dizer, se quiser fazer por videoconferência, pode. Se quiser fazer de forma pessoal, presencial, pode também. Então uma das formas é fazer videoconferência. E tem vários softwares que você pode usar para fazer isso. Por exemplo, o Google Hangout, se eu não me engano, ele consegue reunir até 11 pessoas. E ele é um software gratuito. Você pode fazer uma videoconferência com até 11 pessoas. Existem também outros softwares, inclusive do Google, para fazer videoconferência. Você tem o do Facebook, tem Skype, tem vários outros. Tem o Zoom. É você que tem que definir aquilo que mais casa bem com a realidade aí na sua empresa. Vale ressaltar que reunião de CIPA no formato à distância nunca foi proibido. Inclusive algumas empresas já usavam isso há algum tempo. Quando você tem frente de trabalho distantes umas das outras e você quer manter uma CIPA conectada, você pode usar esse tipo de artifício. E claro, você pode ter também as reuniões no formato presencial. Ah, né, então, mas a regra agora não é distanciamento social? Como é que eu vou ter reunião presencial? Então, deixa eu te perguntar. Na sua empresa, os trabalhadores trabalham no mesmo ambiente? Na maioria dos casos, sim, os trabalhadores trabalham no mesmo ambiente. Então, quer dizer, eles podem trabalhar no mesmo ambiente, mas na hora de fazer reunião ordinária, eles têm que fazer por videoconferência, é isso mesmo? Eles podem trabalhar juntos no mesmo ambiente, mas na hora de se reunir, cada um tem que ir para um computador, que em muitos casos um computador vai estar pertinho um do outro, é isso mesmo? Qual a diferença, então, de se reunir de forma presencial ou por videoconferência, nesse caso? Se o trabalhador trabalha já no mesmo ambiente, qual o problema dele fazer reunião de CIPA ordinária no formato presencial? Se ele já trabalha junto, não tem diferença nenhuma. O fato é que, óbvio, para ter reuniões no formato presencial, a empresa vai ter que se dotar de algumas medidas de segurança. segurança, por exemplo, o local da reunião tem que ser esterilizado, tem que ter álcool em gel para o pessoal poder passar nas mãos, principalmente na hora de se for fazer reunião com microfone, né? Então, álcool em gel para poder trocar, passar o microfone de um para o outro. Tem que ser respeitado o distanciamento social, né? Qual é o distanciamento social que vocês estão adotando na sua empresa? Dois metros, um metro e meio, usa esse mesmo distanciamento para a reunião da CIPA. Todo mundo participar da reunião de máscara, com máscara, o tempo todo. Tem que ser terminantemente proibido alguém participar da reunião, ainda que por curto período não usando a máscara. O local da reunião, de preferência, um local aberto, né? Seria ótimo poder se reunir aí uma barraca e vocês iam lá e fazer um círculo lá e podia fazer a reunião da CIPA lá mesmo. Um ambiente aberto. E nesse caso, claro, o uso do microfone é essencial e, claro, usar o álcool em gel, principalmente por passar o microfone de um para o outro, né? Estar com as mãos já esterilizadas. Se for fazer a reunião em ambiente fechado, desligar o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado faz com que o ar se movimente mais rápido e se alguém estiver infectado e, eventualmente, tirar a máscara ou alguma coisa, né? Pode repassar o vírus para outra pessoa. Então, ar-condicionado desligado também é uma exigência importante. Seguindo essas dicas e outras mais que a empresa julgar necessário, dá sim para fazer reunião de CIPA no formato presencial e ainda com segurança. De novo, não faz sentido que o trabalhador possa trabalhar num ambiente onde tem outros trabalhadores, mas ele pode trabalhar num ambiente que tem outros trabalhadores, mas não pode se reunir na reunião ordinária da CIPA. Não faz sentido para mim. Outra coisa importante. A CIPA agora, nesse momento de pandemia, é mais do que nunca importantíssima. Porque, através da CIPA, você pode usar a CIPA como seus olhos, né? Os olhos da segurança dentro da empresa. E pode buscar encontrar aqueles ambientes onde o pessoal não está usando máscara, os ambientes onde não está sendo disponibilizado o álcool em gel, onde está acabando muito rápido e ficando sem, onde o distanciamento social não está sendo cumprido. Enfim, essas e outras coisas. Vocês podem determinar quais das ações de segurança que a empresa está tomando, que não está fazendo sentido, né? Tudo isso pode ser coisa que a CIPA pode debater entre elas e ajudar o SESMIT a encontrar soluções para esse tempo difícil agora, né? Que é o período de pandemia, o período de calamidade pública. A CIPA, importantíssima. Suspender a ação de CIPA, suspender a reunião de CIPA, está longe de ser algo recomendado. E eu duvido que a SRTE permitiria à empresa fazer isso. Uma coisa é, por exemplo, quando a empresa está em período de férias coletiva. Ok, nesse caso, é um motivo justificável para não ter reunião ordinária da CIPA. Porque se todo mundo está de férias, se não tem trabalhador na empresa, está justificado a ausência da reunião. Mas em período de pandemia, nas empresas onde as empresas estão funcionando, querer usar a pandemia como motivo para não ter reunião está longe de ser o recomendado. E pode, sim, gerar multa para a empresa. Importante manter as reuniões e tornar as reuniões de CIPA ainda mais efetivas. Ou, se elas não estavam sendo efetivas, torná-las efetivas. Ajude a CIPA a organizar a reunião, se for no formato videoconferência. Reunião no formato videoconferência fica um pouco diferente de reunião no formato presencial. Então, para a videoconferência, os membros de CIPA têm que se reunir. Se o SESB já participar também, depende de como é feito na sua empresa. Mas, enfim, tem que definir o rito para que a reunião ordinária aconteça no formato de videoconferência, se ela for acontecer assim. E, claro, se for presencial, também tem que tomar todos os cuidados de segurança. Então, é isso. Espero que esse vídeo te ajude a encontrar saídas para manter as reuniões ordinárias da CIPA na sua empresa. E espero também, desejo que a CIPA ajude a vocês a encontrar as melhores práticas de segurança para evitar o contágio com o COVID-19 aí na sua empresa. Que Deus nos abençoe e a gente se vê. Falou-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!